Vamos a mais um termo do dicionário da panificação brasileira. Desta vez trazemos o termo pãezinhos de sal. Pãezinhos de sal é nome dado ao pão francês em alguns locais de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. Como a gente sabe, o pão francês é o pão mais consumido do Brasil. Todos os estados do país consomem este pão e, na verdade, de um lugar para o outro, ele sofre alguma mudança de como é denominado. Então, pãozinho de sal é termo utilizado em alguns locais de Minas Gerais. Em Minas também ele é conhecido como pão de sal. Então, é assim a riqueza que temos da panificação, que tem termos de todos os locais. Para você ter ideia, no Ceará chama-se Carioquinha, no Sul, Cacetinho, em Sergipe, Pão Jacó e por aí vai. São muitos termos para designar esse delicioso pão francês. É assim a panificação, é assim a linguagem das padarias por todo o Brasil. Queremos convidar você a contribuir com o novo dicionário da panificação brasileira. Nós já estamos elaborando este material. Está ficando muito denso, muitas mais informações estão sendo enviadas para nós. Aparece aí o endereço para você estar enviando essa terminologia que é comum na sua região. Termos que são utilizados atualmente, foram utilizados no passado. Tudo isso faz parte desse conteúdo. Isso é muito importante para deixarmos registrado a história da linguagem utilizada pelos padeiros e pelas padarias. Você pode contribuir. Agradecemos você acompanhar o nosso programa. Seria muito legal. É muito legal você nos prestigiar dando o seu like no programa. e principalmente se inscrever no nosso canal. Isso tem um valor muito grande para a gente. Queremos também que você nos acompanhe nas nossas mídias sociais. Aparece aí para você todas as nossas mídias. Temos o nosso revisteiro falando de panificação e falando também do food service. São revistas voltadas a esses dois segmentos. Temos ainda o nosso aplicativo, o Mundo do Pão na Palma da Mão. E a grande novidade tem sido as nossas lives. Nas terças e quintas-feiras, às 18 horas. Você pode, inclusive, inscrever a sua padaria para fazer parte da grade das padarias que fazem parte dessa live. Muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado.